Por que as pessoas que estão, às vezes, para desencarnar, já estão doentinhas, um tempo no hospital, têm uma melhora antes do desencarne, antes de falecer? Isso é amparo extrafísico, é a ajuda dos nossos amigos espirituais que dão uma injeção de energia para que possa ser feito melhor o desligamento dessa pessoa. Eu sei que parece antagônico, mas não é. É que para poder fazer o desligamento do corpo astral, do corpo físico, é preciso que a pessoa esteja num padrão vibracional mais acelerado, mais forte, vamos dizer assim. Então é dada essa injeção de energia para que o desligamento ocorra de uma forma mais fácil. E geralmente essas pessoas que têm essa melhora é porque elas estão sendo amparadas ou a essência delas inconscientemente traz esse conhecimento e promove isso também.